E fala galera, mais uma vez aqui no canal Cidave Games, eu sou o Daniel e vem comigo cara, porque no vídeo de hoje eu vou te passar uma técnica que eu acho que você nunca viu, isso aqui é de gringo cara, então já deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e se inscreve, porque dicas como essa você não vai encontrar em outro canal, eu te garanto isso, então bora aí comigo. Bom cara, para a gente iniciar aqui então, sem enrolação nenhuma, o conteúdo aqui vai ser direcionado e bem explicativo aí para você, beleza? Então para a gente iniciar, o que se trata esse conteúdo, você já viu aí no título mais ou menos o que é, então assim, você vai conseguir vender esses carros aqui, qualquer carro tá bom? Isso aqui funciona com qualquer carro, pelo valor máximo da classe dele, beleza? Vou dar uma explicação do que seria isso, para a gente não se perder aqui, beleza? Ó, vamos lá, deixa eu achar um carro que eu tenho mais de uma unidade, fica bem mais fácil aqui ó, vou pegar uma BMW, essa aqui eu tenho certeza, vocês estão vendo aqui ó, essa BMW, ela tá classe A 780, certo? Quando a gente vim aqui no leilão para vender ela, você pode ver que ela tá valendo aí 636 mil para vender, certo? Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai conseguir tunar esse carro no nível máximo dele, sem gastar nada e vender ele pelo valor máximo também, vocês vão ver ó, ó, aqui tá 649, tá bom? Deixa eu ver se aqui ó, tá a classe S1, nem tá a classe máxima ainda né, que é 900, acho que é, não, não é 900, acho que é S2, não lembro quanto que fica aqui, mas vocês estão vendo aí o valor né, então até voltar aqui para vocês verem, a gente vai pegar esse mesmo carro aqui para tunar ele, então ó, classe A 780, essa classe aqui ó, 636 mil, beleza? Ah, tem carro que você vai falar assim, nossa, mas não deu tanta diferença, mas tem carro que vai dar uma diferença legal assim de preço, tá? Não vou falar para você que vai valer 3 milhões, isso não existe, mas você vai conseguir vender os carros no valor máximo, e se esse carro não vender, ele vai voltar para você na classe máxima, você vai ver, fica comigo até o final aí que você vai ver e vai entender como que funciona. Bom, você está prestes a descobrir o melhor método que ajudou mais de 100 mil pessoas a realizar os sonhos de desenhar, cara, é muito legal o método que a Fun Art utiliza, mano, eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição para vocês verem cada passo que eles vão fazer para você aprender definitivamente tudo sobre desenho, cara, vai ser muito interessante, então assim, se você gostou, já clica aqui no link que está na descrição, porque isso realmente, cara, vai mudar a sua visão, mano, eu nunca desenhei na vida, cara, depois do método Fun Art, você vai ver o que você vai fazer, nem você vai acreditar, porque é demais, então confere aí. Bom, o primeiro passo aqui, a gente vai então selecionar o carro que a gente quer, tá? Ele vai estar sem tunagem nenhuma, ou se tiver com alguma tunagem, a gente vai precisar de editar ele para funcionar isso aqui, e a gente vai entrar nesse carro, certo? Lembrando vocês, essa dica aqui, ela vai servir para te ajudar a se tornar o tunador nível máximo aí o mais rápido possível, vocês vão entender o porquê, beleza? A gente vai vir aqui então na aba oficina, e a gente vai em aprimoramentos e tunagem. Aqui a gente vai aprimoramento personalizado, né? A gente vai fazer um aprimoramento, e aí a gente vai instalar as peças mais caras, tá? Não foque em apenas, ah não, vou utilizar só as que vão ficar o melhor desempenho para o carro, não, pega qualquer peça, só que seja, que dê valor, beleza? O importante ali é o valor que você vai agregar ao carro, tranquilo? Então, vamos lá. Pode colocar tudo aí, o máximo, beleza? Eu vou colocar aqui o máximo, eu vou dar uma acelerada aí no vídeo para não ficar ruim para vocês. Certo, aí a gente finalizou aqui então, a nossa tunagem, tá? Deu 130.000 1.600, tá? Vocês podem ver a quantidade de dinheiro que eu tenho ali, eu não vou gastar absolutamente nada, e esse carro ele vai ficar nessa classe S2 que vocês viram aqui, ó. Vou até colocar aqui só para vocês verem. S2-955, beleza? Então vocês vão perceber como que funciona isso. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai apertar o botão de gerenciador de configuração. Aqui no gerenciador de configuração, a gente vai salvar essa configuração. Vocês vão ver aqui que eu tenho salvo algumas configurações, ó. Umas foram que eu fiz, eu acho que duas ou três ali, e o restante foi somente com essa técnica aqui, para a gente vender os carros, beleza? Então a gente vai salvar. Se você quiser salvar em cima de uma tunagem que você fez, você pode fazer isso, né, se você quiser. Mas se você quiser, eu acho interessante também você armazenar novas tunagens. Agora entra o porquê que eu falei para vocês. Isso aqui vai ajudar você a se tornar um tunador mais rápido por conta disso. Quanto mais tunagens você tiver daquele mesmo carro, maior a chance de alguém clicar em uma tunagem sua, entendeu? Independente se ela vai ser a tunagem boa ou se ela vai ser uma tunagem ruim, entendeu? Então fica aí essa dica para vocês aí. Então a gente vai salvar ela aqui, ó. Eu costumo colocar o nome de Speed, tá? Ou Top Speed, aí vai de você. Mas eu acho que esse é um nome interessante que normalmente todos entendem, né? Então fica bem tranquilo aí. Bom, aí aqui a gente pode deixar sem nada, ou se você quiser colocar uma descrição, você coloca. Não tem problema, a gente vai compartilhar ela aqui. Agora que a gente compartilhou, a gente só vai voltar e vai abandonar essa configuração. Abandonar a configuração, fechou? Vocês viram que ali em cima ele ainda está classe A, 780, certo? Tranquilo isso. Agora a gente vai voltar aqui e a gente vai... Vou alterar essa cor desse carro só para diferenciar ele aqui, tá bom? Para a gente saber qual que é esse carro. Vou pintar ele aqui de outra cor rapidamente. Agora que a gente salvou ele aqui, a gente vai voltar e a gente vai trocar de carro para a gente conseguir anunciar ele no leilão, certo? Então vou pegar qualquer carro aqui. Agora a gente vai lá nele, tá bom? É qualquer carro. Eu peguei o Apollo aqui, né? Só para substituir ele. Mas a gente vai lá nele agora, tá? Aqui nossa BMW, deixa eu só ver. Isso é essa daqui mesmo. Ela ainda está a 780, tá? Vocês vão ver o valor dela agora. Olha o valor que ela já foi aqui, ó. 787 mil. É o mesmo carro, tá? Ele estava ali no valor de 649. Eu vou deixar o print aí de como que estava o valor dele, né? Para vocês verem, tá bom? Mas olha o valor que ele já está agora. Cara, funciona ou não funciona? Funciona, certo? Agora ainda mais. Eu vou anunciar ela aqui. Galera, só para avisar vocês aí, tá? Na primeira vez, a classe dessa BMW vai ficar lá na 740, né? Na segunda vez, ela já vai para a classe que a gente deixou, que é 955. Ou seja, se na primeira vez não vendeu, por conta da classe, né? Da especificação da classe. Na segunda já tem mais chance, porque ela já vai voltar 955 de novo se você anunciar. Beleza? Continuando pelo valor máximo, tá? Lembrando vocês. Façam isso com carros que vocês pretendem vender. Ah, mesmo que for uma 599 que vale 10 milhões. Ah, você vai ganhar, vamos supor, uns 200 mil a mais sem investir nada de dinheiro. Compensa bastante, cara. Então faça isso com ela também. Ou qualquer outro carro. Isso aqui é um bug do próprio Forza Horizon. Ou seja, não existe uma maneira, uma forma de você ser banido por conta disso, tá bom? Então, fique tranquilo quanto a isso. Fique tranquilo. Então a gente volta aqui. Agora a gente vai lá dar uma olhada, só para a gente ver se esse carro, ele ficou classe S1. Anunciado, provavelmente ele vai aparecer para vocês ainda na classe errada, tá bom? 708 tem. Porém, quando a pessoa acessar as configurações, ela vai ver que ele vai estar classe S2. E quando ela comprar, ele vai para a classe que a gente deixou ele. Vou mostrar aqui para vocês que a configuração dele já está na classe máxima aqui. A gente vai mudar aqui, vocês vão perceber. Olha como está aqui já, tá vendo? Então ali mostra a classe A 780, porém a gente sabe que ele já está tunado aqui no máximo, fechou? Bom, ele não vendeu, o que acontece com ele? Ele volta à classe S2 para vocês. Ele vendeu, foi para a pessoa direcionada, ele vai também na classe S2. Ele vai mudar ali a classe A. E esse é o nosso, vamos dizer assim, glitch, fechou? Que funciona aí para vocês venderem esses carros no valor máximo disponível para ele ali. Então se você gostou, cara, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos aí. Chama eles para o City of Games, porque aqui, mano, a família vai ser grande. Eu estou sentindo que vocês vão divulgar esse canal aí, hein? Eu espero que vocês não me decepcionem. Não, mentira, estou brincando. Mas é a gente estar junto nessa e sempre, cara. Então muito obrigado você que assistiu e é nóis. Tamo junto e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.